Existem várias marquinhas em aviões. Agora, tem uma especial, que é esse triângulo aqui. Dependendo do modelo do avião, fica em lugares diferentes. Mas, o que é isso? Essa é a curiosidade rápida da aviação de hoje. Esse triângulo aqui, ele serve para manutenção. No caso desse avião que está em manutenção, ele está todo suspenso em macacos. Então, isso aqui serve para saber se o nivelamento dele está correto. Então, eles usam como se fosse um prumo de construção civil, que você coloca o prumo ali e vê a linha. Mais ou menos dessa forma, também com alguns outros instrumentos, para ver se esse avião está nivelado. Porque, diferente de um carro que você simplesmente pega um macaco, coloca lá no ponto indicado e sobe o carro e troca o pneu, o avião é um pouquinho mais complicado do que isso. São vários macacos, ele está totalmente suspenso e, para poder fazer o trabalho, ele tem que estar no nível correto. E esse nível, então, é medido por essas marquinhas que estão espalhadas na fuselagem. Agora, por que ele tem que ficar exatamente nivelado seguindo essas marcações? Porque, na verdade, aqui, diferente de um carro que todo mundo sai do carro para você trocar o pneu, no avião, tudo está sendo feito com ele em cima do macaco. Ele está suspenso, dos macacos, né? Não todas as manutenções são feitas assim, mas quando as manutenções precisam ser feitas no avião suspenso, eles têm que ter certeza que eles podem andar, circular dentro do avião e fazer o que precisa ser feito, sem o risco do avião tombar para cá ou para lá, ou ter mais carga num macaco, menos carga no outro. Isso daqui serve justamente, é um sinal de precisão para que tudo seja feito do jeito que tem que ser. Então é isso, a próxima vez que você pegar um voo comercial e notar que tem alguns desenhinhos como esse aqui espalhados pela fuselagem, você já vai saber para que serve. Essa foi a curiosidade rápida da aviação de hoje. Se você tiver mais alguma dúvida sobre as coisas que estão no avião, manda para a gente. Valeu, até a próxima!